Olá meus melhores presentes olha quem vai tá com a gente aqui no nosso sofá no talquinejo quarta-feira agora a partir das 19h no nosso programa exclusivo meu amigo meu parceiro esse grande talento Tony Silva o Adolfo Alô você de casa nessa quarta-feira eu vou tá com vocês tá bom então não se esqueça quarta-feira Tony Silva e Adolfo Parejo aqui no talquinejo exclusivamente para vocês é quarta-feira agora viu e E aí